bora lá então vamos para um novo tipo de integral que se chama integral por substituir por partes, perdão, por partes x vezes elevado a x tem uma multiplicação de função tem na minha tabela? não ah professor, mas onde deveria ter x, tem muito mais que x de grau 1 é, mas eu tenho duas funções tenho x elevado a 1 e e elevado a x elevado a x elevado a 1 então não não dá não dá a ideia de integral por substituição o que que eu tenho? como que eu resolvo isso? eu não vou provar para vocês porque senão vai tomar muito tempo tá? e isso vem da na regra do produto da regra do produto eu chego nessa fórmula que eu vou passar para vocês a fórmula é essa aqui ó quando eu tenho a integral onde um termo eu chamo de u e o outro termo eu chamo de dv o resultado dessa integral é u vezes v menos integral de v du ó eu pergunto para você você entendeu isso? e eu quero que você responda a verdade para mim você vai responder sim ou não você entendeu isso aqui? coloca aí para mim cheguei agora dá tempo de aprender? dá para você pegar a parte integral por partes Rodrigo né? a parte integral por partes mas vai se você entrar na plataforma lá vai acender você se você entrar na plataforma você vai ter acesso desde o zero desde o zero de tudo de tudo com certeza vai conseguir não 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 todos esses que responderam não eu vou falar para vocês parabéns vocês são pessoas normais o fly não é normal o fly não é normal ele disse que entendeu então você fly amanhã ou você já viu isso antes ou amanhã você já marca uma consulta e vai ao médico que pessoas normais não podem entender isso aqui não pode não faz sentido não faz a primeira vez você olha para esse negócio não faz sentido fly para para fly para não é para fazer sentido isso aqui não é eu olho para isso aqui me dá ânsia né? mas é isso que está lá no livro compra o livro vai resolver tua vida ele vai estar assim ó integral de UDV igual a U vezes V menos integral de VDU e vai dar esse exercício na frente para você resolver vou contar um caso para você uma vez eu fui num sebo eu moro na zona leste quem é da zona leste vai saber tinha um sebo na Avenida São Miguel e aí na Avenida São Miguel não em São Miguel eu fazia inglês lá em São Miguel fazia curso de inglês e entrei num sebo lá com um senhor de cabelo branco tal falou o senhor está procurando algum livro? ele falou para mim eu falei não estou dando uma olhada daí fui deu uma olhada tal encontrei nada aí falou de novo algum assunto específico? não eu gosto de cálculo eu gosto de matemática aí não encontrei nada fui sair ele falou assim você está procurando o Pisco 9? eu falei Pisco 9? é Pisco 9 eu falei desculpa eu não sei do que o senhor está falando eu falei não é que eu fiz economia um senhor de cabelo todo branco fiz economia na USP e o meu professor usava esse livro é de autor russo ele falava fiquem tranquilos porque os números estão em língua portuguesa e cá o homem deu risada o Pisco 9 russo o que esse cara está falando? não entendi nada fui para a faculdade fui procurar esse livro o autor é russo o autor é russo e eu peguei esse livro lá na faculdade para olhar e tentar entender Pisco 9 é justamente desse jeito que está aqui ele fala olha a forma de integrar por partes é essa resolva isso aqui e aí ele tem um monte de exercício para você resolver simples assim e para ele isso é suficiente e você tem que conseguir entender e aí é exercício complexo super complexo você fica assim completamente perdido para ele toda a informação já está aí isso funciona bem você domina o assunto quando você não domina quando você está em fase de aprendizado isso é uma tortura gente por isso que eu falo para você não adianta não vale é que não vale a pena comprar um livro não vai resolver o teu problema porque o livro vai estar assim e você não tem conhecimento suficiente para entender isso aqui não tem porque você é pessoa normal pessoas normais elas olham para isso e falam não faz sentido não estou entendendo bosta nenhuma aí depois que você evoluindo você vai evoluindo matematicamente falando as coisas vão começar a fazer sentido você vai começar a olhar para isso e falar assim não ele está dizendo que está multiplicando duas funções uma ele chama de um outra ele chama de dever e o resultado dessa integral que está multiplicando duas funções vai ser u vezes v menos integral de v de u ok então um cara eu chamo de u por exemplo esse x vou chamar ele de u a outra parte eu chamo de dv é isso que ele está falando outra parte eu chamo de dv então aqui é uma multiplicação aqui é uma multiplicação e o resultado vai ser isso aqui mas como que eu chego nisso aqui? como que você chega nisso aqui? bom vamos ver u é o meu x e elevado a x dx é o meu dv se você conseguir fazer isso aqui que a gente fez até agora já era 50% do exercício está resolvido bora lá então vamos começar do zero integral por partes quando que eu vou utilizar? quando eu não conseguir resolver pela integral por substituição eu sempre penso primeiro pelo método da integral por substituição porque ele é mais simples mais lógico mais visível eu olho e vejo que um termo derivando cai no outro não tem uma coisa que derivando cai na outra igual aqui se eu derivar x eu não caio em e se eu derivar e eu não caio em x a integral por partes e a integral por partes ela fala usa essa fórmula que tem o porquê que surge da regra do produto nas derivadas que eu não vou ensinar aqui porque não dá tempo mas não é que alguém caiu acordou nossa tem essa regra que não dá pra provar pela regra do produto nas derivadas e aí essa fórmula diz o seguinte se você tem uma integral onde alguém você chama de u e alguém você chama de dv o resultado vai ser u o resultado vai ser u vezes v menos a integral de vdu ok alguém eu chamei de u e alguém eu chamei de dv então esse u eu tenho tá faltando quem? tá faltando o v e tá faltando o du eu preciso descobrir quem é v e quem é du como que eu faço pra achar um dzinho? se eu quiser achar um dzinho basta eu derivar derivada de u du derivada de x dx mentira né na verdade é assim derivada de u com relação a x é igual a 1 dx vai pra lá du é igual dx vezes 1 dx mas seu professor vai pular essa linha ele vai falar derivada de u du derivada de x dx e pulou essa linha ok dessa forma eu encontrei quem? du du um cara eu chamo de u o outro cara eu chamo de dv o u você vai derivar pra encontrar o du o dv você vai integrar pra encontrar o v como assim integrar pra achar encontrar o v ali ó se eu tivesse o integral de 1 dx qual é o integral de 1? é x integral de uma constante não é constante vezes x integral de 1 é 1 vezes x 1 vezes x é x só que ali não é 1 dx é 1 dv o resultado vai ser 1 vezes v 1 vezes v é igual a v ó professor mas eu não tô vendo 1 ali para eu falei pra vocês que tudo tá multiplicado por 1 aqui tem 1 professor dênis vezes 1 aqui tem 2 canetas vezes 1 aqui tem 4 canetas vezes 1 tudo tá multiplicado por 1 você não está vendo mas aqui é 1 vezes dv integral de 1 vezes dv é 1 vezes v e 1 vezes v é v é por isso um lado eu derivo o outro eu integro integral de v com a integral de e elevado a x e elevado a x maravilha agora eu tenho todo mundo que eu preciso para substituir todo mundo e aí eu substituo então substituir vai ficar integral de opa integral de não minto é vamos fazer assim integral de então a integral de x vezes e elevado a x dx é igual esse lado aqui quem é esse lado u vezes v quem é u x quem é v e elevado a x menos a integral quem é v e elevado a x quem é du dx opa maravilha professor o que você fez aí eu acabei de cair no integral que tem na minha tabela antes não tinha agora tem a proposta da integral por partes é essa você simplificar a sua função a ponto de você chegar numa integral que está na tua tabela isso não tinha na minha tabela isso tem então agora eu consigo finalizar qual a integral disso aqui x vezes e elevado a x menos qual a integral de e elevado a x o próprio elevado a x mais a constante uma salva de palmas para 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 você existe algum tem uma multiplicação então não tem na minha tabela tem na minha tabela certo então tem vou pensar derivadas integral por substituição tem algum termo que derivando eu caio em outro termo ah tem professor se eu derivar x ao quadrado você cai no x mas o x está multiplicando pelo dx não o que está multiplicando pelo dx é o e então não é uma integral por substituição certo porque para ser integral por substituição que termo que derivando cai no outro termo e esse outro termo está multiplicando pelo dx quem multiplica pelo dx aqui é o e não é o expoente do e expoente do e não está multiplicando ninguém se fosse o contrário elevado a x vezes e elevado a x ao quadrado aí seria uma integral por substituição aí você vê a diferença né quer ver um professor é é um professor pegar aluno que não aprende a matéria dele ele vai lá e põe essa integral resolve na sala de aula e vai resolver através de substituição aí chega na prova ele cobra essa daqui que não é por substituição é por partes é o aluno que não entendeu que só decorou que só decorou ele vai pegar e não vai conseguir fazer ele vai tentar fazer isso aqui por substituição e não vai conseguir vi aí um comentário de alguém falando ah não tem limite eu falei agora há pouco se você tiver o limite só da parcela você consegue se inscrever realpengenharia.com vai dar uma mensagem pra você tentar novamente você tenta novamente tenta novamente que a gente tem parceria com os bancos e talvez aprove só com o valor da parcela você tem que ter cenzão com cenzão você consegue cenzão noventa e nove vírgula noventa e sete noventa e nove noventa e sete a gente tem a pegar 99 reais e noventa e sete centavos e noventa centavos eu gosto não é nem cenzão é quase cenzão se você fosse meu aluno você saberia que eu ia falar em limites tendendo a cem mas não é cem é quase cem tá no limite de ser cem mas não é mas se tiver cenzão passa passa pode ter certeza que passa bora lá então essa integral alguém eu vou chamar de u e alguém eu vou chamar de dv quem é u? u vai ser x quadrado quem é dv? dv elevado a x dx por que dx? porque desse lado eu derivo deste lado eu eu integro para eu integrar alguma coisa tem que ter o dzinho aqui tem dzinho aqui tem dzinho derivada de u derivada de u com relação a x derivada x quadrado 2x já vou pôr o dx aqui do lado integral de dv v qual é a integral de e elevado a x? e elevado a x show de bola bacana vou substituir na fórmula eu tenho um problema com canetas viu eu pego caneta ponho caneta eu estou usando azul aqui uma azul estava substituindo a fórmula qual é a fórmula? olha a integral de u vezes dv é igual a u quem é u? x quadrado vezes v quem é v? e elevado a x menos integral de v que é e elevado a x vezes d1 que é 2x dx vou ajeitar isso aqui x ao quadrado vezes e elevado a x esse menos 2 esse 2 eu posso puxar para fora não vou puxar para não confundir tua cabeça eu vou puxar para o lado menos 2x elevado a x só mudei a ordem tá bom? caí numa outra integral só que essa outra integral tem x e tem e elevado a x é uma integral por partes se eu puxar esse 2 para fora se eu ignorar o 2 porque ele é uma constante eu estou caindo exatamente nessa integral aqui ou seja o resultado dessa questão vai ser x ao quadrado vezes e elevado a x menos 2 vezes qual o resultado dessa integral? x vezes e elevado a x menos e elevado a x vai ser uma salva de palmas para você agora vamos entender uma lógica que está por trás disso a lógica é a seguinte qual é o objetivo da integral por partes? eu caí numa integral mais simples olha só de x ao quadrado e elevado a x eu caí em x vezes e elevado a x dividiu 1 grau do meu x ao quadrado dessa integral aqui eu consigo resolver direto por mais uma integral por substituição que foi o que a gente fez na exercício anterior agora se aqui fosse x ao cubo eu ia cair numa integral de x ao quadrado para depois cair numa integral de x a primeira para depois cair numa integral que está lá na tabela na verdade a ordem é essa que a gente não vê aqui está x ao quadrado quando eu fiz o integral por substituição eu caí num x elevado a 1 e quando eu faço de novo eu caí em x elevado a 0 com x elevado a 0 você não caiu num momento lá integral de e elevado a x dx como a gente fez aqui ó era isso aqui ó integral de x ao quadrado e elevado a x x1 elevado a 1 e elevado a x e aqui x elevado a 0 como assim x elevado a 0 qualquer coisa elevada a 0 é 1 1 vezes e elevado a x é elevado a x é isso que acontece a cada passo que você está resolvendo a integral por partes você está caindo em uma integral menos complexa está x elevado a 2 x elevado a 1 depois é x elevado a 0 só que qualquer coisa elevado a 0 é 1 1 vezes elevado a x é o e elevado a x isso você resolveu está entendendo? está fazendo sentido? eu quero mandar palmas, palmas e palmas para a Patrícia muito feliz! faz sentido? então ó entenda bem a integral por partes o objetivo dela é cair em uma integral mais simples que a anterior se eu tivesse escolhido o u errado ah, porque isso aí ninguém me perguntou eu estava esperando alguém me perguntar como eu sei quem é o u? você concorda que eu poderia chamar de u e elevado a x e de dv o x ao quadrado? e e tentando e tentar e tentar fazer essa integral mas não ia funcionar tem uma regra para saber quem é o u para encontrar o u quem é o u você vai seguir o liate deixa eu pôr o número aqui antes que eu esqueça onze nove já pus ali mas aqui fica melhor sete meia meia o liate então quem é o u liate função logarítmica função inversa função aritmética função trigonométrica função exponencial você vai escolher quem é o u seguindo esta ordem ali tem função logarítmica? não não tem ln de nada logaritmo de nada ali tem função inversa? inversa é arque seno arque cosseno arque tangente também não ali tem função aritmética? ali foi a tradução porca mas que a pessoa tem dele é x elevado a alguma coisa quando a gente fala aritmética certo? tem x elevado a alguma coisa? tem tem x elevado ao quadrado então o meu u é x elevado ao quadrado você tem que seguir essa ordem se você não seguir essa ordem você vai cair numa integral pior do que a que você tinha se eu tivesse chamado u o elevado a x de u e o dv x ao quadrado de x eu ia cair numa integral de x ao cubo vezes e elevado a x ia piorar a situação não melhorar então você deve seguir essa ordem do liat função logarítmica inversa aritmética trigonométrica e exponencial e aí e aí te